Convidamos a todos para o segundo Fórum Social Mundial da Pessoa Idosa que vai acontecer em Porto Alegre de 23 a 27 de janeiro tendo como base principalmente a Assembleia Legislativa mas também a Câmara de Vereadores de Porto Alegre o espaço da UBRA, do Sindicato Médico, da AbraSUS da Associação de Cegos do Rio Grande do Sul e vários outros locais que estão disponibilizados e onde vão ocorrer oficinas ao longo desses 5 dias nós vamos ter discussões sobre as pessoas com deficiência sobre os idosos, sobre trabalho, saúde e principalmente segurança nesses 5 dias todas as pessoas, a participação é livre, é gratuita e quem quiser ter acesso a programação mais completa